Fala galera, desafio pra vocês aqui, galera, deixa o like antes que o Tranks vire Super Serradinho Rage Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, acabou de lançar uma atualização do Torn of Warriors e modificou um monte de coisa Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui e tal, pra caramba aqui, aqui tá bom Como você pode ver, agora tem Conquista da Play Store, deixa eu ver o que que tem aqui, ó Adicionado novo personagem, Conquista da Play Store, Gui de loja melhorada, agora 8 itens são mostrados ao mesmo tempo Adicionado itens para usar no jogo, tais como semente de cura, semente de recarga de energia, semente de regeneração de saúde Semente de regeneração de energia, somente Strange, né, menu Gui aprimorado e atualização para API do SDK 26 Vamos ver o que que tem de novo aqui, primeiro aqui como falou, né, aqui as Conquistas da Play Store agora O meu atitude do zero porque lançou hoje, eu não joguei ainda, eu tô com 12 mil de grana, aqui é o Shopping Tá vendo, vou entrar aqui, ó, aqui parece o meu personagem que está comprado, ó, aqui tem o Vegeta Mano, não tem o Vegeta, não tem esse Vegeta, deixa eu comprar ele Esse Vegeta, o Tranks, o Saiyajin agora também tá aqui Ah, Frieza Gold eu acho que não tinha, eu pensei que eu tinha Ou não, peraí, Frieza Gold, Jilin Deixa eu ver o que mais, o Ross aqui já tem já, que é o de Zamasu, né, o Mars de Zamasu Vamos entrar aqui agora na loja, que eu tenho que ver os itens Isso aqui eu peguei pra usar, pra ver como que era Aqui em cima tem, ó, comprar, usar e detalhe, né Detalhe, se eu clicar nele aparece Mediante semente de vida, cura 450 de pontos de vida Ah, entendi Você clica, galera, e vai vendo o que que é, tá vendo? Deixa eu clicar aqui, comprar Vou pegar esse último mais caro, esse de 50 Vou comprar dois, esse aqui Clica ali e usa Não é fácil usar isso aqui, né Detalhes, o que que ele é Semente de sacrifício Aumenta sua força em 200% por 5 segundos No final do efeito, sua vida é reduzida em 25% da sua vida completa Caramba, que sacanagem É mais ou menos bom, né, é caro Vamos voltar aqui, vamos fazer um torneio pra ver Aqui, o Vegeta novo, né Vamos pegar ele Oito lutadores, deixa eu ver Cell ali Black, Black, Tranks E Vegetto Vamos ver como que é Ali em cima, galera, tem um botão novo Ele diminuiu o tamanho do botão Pra adicionar o novo Deixa eu dar uma sequência nele aqui Só pra mim ver Ah, essa aura roxa, galera O cara ficou bem mais forte Depende do personagem que eu pegar também Ele vai destruir bem mais a vida do cara Vem aqui, pô Pensei que ele tinha caído fora da arena É, reduziu pra cara a minha vida mesmo, galera Olha isso Eu tô no difícil Por isso que... Nossa, cara, meu personagem tá um pouco lento, mano Aumentar um pouco aqui Ele vai querer atirar em mim, mano Sabia Deixa eu pegar um pouco de cima aqui Tirar nele também Opa, não Vem aqui, Vegeta Só porque você é Blue O meu personagem, ele tá desaparecendo e voltando pro outro lado, mano Olha lá, tá vendo? Ele acerta o primeiro, acerta o segundo Aí dá a bicuda Só que ele teleporta pras costas do cara Aí meio que você vai tentar dar um combo com o Vegeta Ele desaparece, tá ligado? Vamos voltar aqui Aqui Desce Ó, soco e chute Caramba, o chute manda longe, hein Nesse aqui tem uma vantagem Ele vai soltar podre em mim, mano É vantagem e desvantagem Porque, ó, a minha desaparece, né? Aí você não sabe pra onde que tá indo Se tá voltando Vamos voltar aqui Caramba, caramba Nossa Não sei como eu consegui esquivar Mas esquivei Toma mais um na cara Caramba, não matou Não Cara, não gostei desse Vegeta Ele erra muito o soco e o chute, tá ligado? Não é aquele combo igual dos outros Vamos finalizar aqui a luta Conquista bloqueado Caramba, eu ganhei 100 agora Aumentou o valor do hard, galera Mas ele é mais de boa Eu conto O hit Eu posso usar tudo a hora esse item? Na verdade, eu comprei um Ah, mas eu posso Ah, não, agora sumiu Eu tinha que comprar dois? Olha, se fosse outro personagem Usar esse item ia ser bem melhor, mano Se fosse um topo, eu já tinha matado Imagina o topo com esse poder aqui Naquela parte da metranca No final do combo dele Deixa eu finalizar ele aqui Eu quero testar o Tranks, mano Ver se tá bom mesmo Ver se tá no padrão Ele manda o cara no último hit muito longe, mano Ô, louco Em que hit? Ó, aqui Travou o cara do personagem Opa Ele usar o poderzinho dele no último combo Deixa eu finalizar ele aqui Aqui, só aqui, hein Ih, não vai adiantar nada Segura Ele vai soltar o dele também, ó Sabia O alcance continua o mesmo, mano Hum, eu sabia Ah, mano O segundo ataque ele soltou embaixo Que cortou o meu especial Aí, já foi Nossa, continua batendo ele Mesmo no cantinho Já derrotado Eu contra o Black É mesmo, né? Será que eu consigo virar Ficar full power? Eu acho que Não sei se vai dar tempo, galera Eu vou tentar aqui E será que aqueles itens novos Funcionam no online também? Vamos finalizar aqui Tá vendo por que eu não gostei do combo dele? Ele se perde muito no chute, mano Ó, soco E chute O bom é que manda muito longe, mano Isso é um ponto positivo Você quer carregar seu ki, ó Você manda ele longe, já era Não consegue carregar pra caramba Ó, bico doando Vamos ver se ele fica full power Ah, fica É ele blue normal, né? Ó, sequência de soca ali, galera Só agora que eu consegui virar, tá ligado? No fim da luta Olha o tamanho do bicho, mano Vamos aqui Isso aqui eu acho mais legal, ó Se eu estivesse usando a sementinha Com ele full power Ia ser melhor, mano Mas olha o combo Desapareceu Vem aqui, pô Ele não tá com o ki É, mas ele tá com o ki carregado Mas mesmo assim Dá pra bater ele ainda Ó Mais uma sequência e já era Aqui Já foi Não, você não vai me combar, não Olha, desapareceu na hora do fiso Finalmente, mano Já foi Vamos ver Vamos ver Consegui aqui então Deixa eu voltar aqui Vamos fazer No online também modificou algumas coisas Deixa eu entrar no servidor aqui Ah, na verdade não, mano Depois eu testo o online É Que eu deixei sem Só pra mostrar o sistema Deixa eu fazer com o Tranks agora Um torneiozinho E também tem o Freeza, né Mas vamos com o Tranks agora Cadê o Freeza? Freeza tá lá à direita ali Freeza versus topo Eu, Majin Buu Não Vamos lá Vamos ver qual que é a sequência dele Espadinha e o tiro, mano Que da hora Caramba, esse tiro de longe Tirou muita vida, mano O cachorro tá latindo, galera Deixa o cachorro latir Soltar o poder pra ver qual que é Ah, sabia que ele ia cortar Poderzinhos são mais chatos, mano Ele vai atirar em mim Olha o tanto que ele carregou aqui dele É o mesmo, mano Dos dois, galera É o mesmo desenho dos dois poderes Aqui, pô Esse último tiro que eu achei da hora, mano Aqui Vem cá, Majin Buu Caramba, o combo dele tira Muito dano, galera Vamos lá, ele tem chance pro Mod Buu, então Vamos lá, na paredinha aqui E já foi Ei, ei Volta aqui Fugindo da espadinha ainda Eu achei legal porque tá ganhando muito zen, né, cara Senzão e zen pra caramba Eu contra Zamasu Deixa eu aumentar um pouco o Q aqui Vai Esse aqui tem mais vida Olha o tantinho Só que tirou Não como completa ainda Caramba, o Tranks é muito rápido, galera Pra bater Deixa eu aguentar um pouco aqui Vai atirar em mim? Olha onde pegou o poder, mano Não Ele só tem mais vida, tá ligado Demora um pouquinho, mas vai morrer, ó Ele vai fugir, ó Sabia O teleporte, ele tava em cima da cabeça do cara Aqui Cerradinho Cerradinho Fazer isso e vou soltar o último poder nele, mano Não Tá atirando pro outro lado? Não, toma na cara, então Caramba, eu pensei que ele ia me acertar Me combar ali, mas ele acabou errando o ataque Mas se fosse pra escolher ainda, galera Eu prefiro mais o topo mesmo, mano O topo é o melhor pra combar Caramba, eu só sei que eu vou gastar muito dinheiro comprando aqui esse teminho Tem que ter um menuzinho pra mostrar os detalhes Em vez de clicar no botão Mas ficou da hora, mano Louco Toma Aê Fechou E agora é quem? Entendi Ah, eu contarei de novo É o mesmo personagem Deixa eu ver, cadê o menu mesmo? Onde fica? Esse aqui tem que acabar Tem que finalizar Deixa eu preencher aqui Finalizar com ele rápido, vai Caramba, ele me combou ali Ele tá errando, o ataque tá me combando Vem aqui Deixa ele fugir, não Opa, tá me acertando Ah, mentira, mano O negócio tava em cima dele já Eu acabei errando o poder Já me embugou Voltou normal Perdendo vida pra caramba, mano Calma aí Um ataque passou no meu pé Caramba, eu apertei o botão pra soltar o ganhar Ah, mas já tinha passado do tempo já Calma aí Toma Isso aqui eu penso que ele vai voltar, mano Dar uns dois combos aqui Fugiu, mas vai tomar Ele não aumentou o que é o suficiente pra me irritar ainda Pra voltar o ataque, mas tá de boa Um combinho Eita, fugiu Caramba, eu pensei que ele ia conseguir levantar Ele tá lá em cima Ia ter na ponta do negócio Não Vai Tá quase Botou mais um Impossível Perder o negócio aqui Eu não sei também Deixa eu ver Dá uma olhada na Deixa eu voltar aqui Configuração Ah não, só tem as três ainda, galera Sai 500 Controles e gráfico rápido No próximo, galera Eu trago um episódio pra vocês Jogando o sistema de batalha Pra ver como que tá agora Curtiu, chequei like, abençoe seu canal Até o próximo vídeo Valeu, galera